Fala Nação Rubro Negra, eu aqui Trazemos mais um vídeo aqui Antes de trazer esse vídeo aqui do pré-jogo Vamos falar que o Ituano tá dando 2 né Na casa do esporte A gente não tem nada a ver com isso Mas é um resultado maravilhoso né Por vitória né O Ituano tá dando 2x0 no esporte Lá na ilha A gente também ganhou lá né É galera Tregoniense e vitória Vai ser um jogo duro Mas não é impossível a gente sair de lá com os 3 pontos A gente tem tudo pra sair com os 3 pontos Porque na minha visão A zaga deles não é muito boa não A zaga da gente Bem melhor do que as deles Tem de forte lá o menino né Coutinho, o centroavante Mas a gente aqui Tem aqui o time todo que todo mundo faz gol né Tirando o João Vitor João Vitor Pra sair com o João Vitor Eu me deixo Mas Então tem tudo pra sair com os 3 pontos No domingo 6 horas da tarde Com transmissão da Band Quero ver quais foram os comentários Esses comentaristas da Band Vai falar agora Que o esporte tá perdendo né Tomando 2 Eu quero ver qual foi o comentário deles Domingo Só me interessa os 3 pontos E tá de brincadeira pro meu lado Se o Vitor Se o Vitor não ganhar o Vitor E o Vitor não ganhar o Vitor Goianiense É um jogo trocado Jogo Truncado Muito difícil Mas que não vai ser impossível Fazer um jogo com muita falta Vai A gente tem tudo Pra dar com os 3 pontos né O Elton Ney vai tá de volta Rodrigo Andrade não joga Viu galera Rodrigo Andrade não joga não Ainda não tem condição de jogo não Mas Oswaldo pode votar Nem que seja no banco Vamos ver aí o que acontece né Eles ganharam a gente aqui no Barradão 3x2 Não era pra gente perder Perdeu Pelo menos o empate a gente merecia E é isso aí Vamos ganhar eles lá Pra ficar tudo tranquilo né Pra gente ficar em paz na tabela A gente já é líder né Pra ficar mais líder ainda Fui Valeu galera Se inscreve no canal A descrição tá logo aí embaixo Deixa o like Tchau Tchau